Olá, sou Bruna Ladeira, com o VOA 60 eleições. A CBS News disse que o senador republicano Ted Cruz foi criticado depois de ter decidido não apoiar oficialmente Donald Trump no seu discurso na Convenção Nacional Republicana. Embora tenha dado os parabéns a Donald Trump pela nomeação, ele apelou à audiência que vote em consciência. Numa entrevista para o New York Times, Donald Trump disse que não vai defender automaticamente os aliados da NATO se eles forem atacados. O nomeado republicano na corrida à Casa Branca disse que primeiro vai avaliar as contribuições de cada um na aliança. Ele enfatizou que irá redefinir o que significa ser parceiro dos Estados Unidos. Segundo o Washington Times, a Casa Branca diz que Hillary será a sua própria presidente e não uma cópia do presidente Obama. Isso acontece na sequência dos comentários do porta-voz do Senado, Paul Ryan, que considerou Hillary uma terceira Obama, no seu discurso na Convenção Republicana. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco.